É na maior cidade do norte do Paraná que está situada a Faculdade Teológica Sul-Americana. Ocupando uma área de 32 mil metros quadrados, possui instalações modernas e acolhedoras. É aqui que estudantes de todo o Brasil e de outros países se encontram para vivenciar experiências que preparam para a missão de Deus no mundo. Faculdade Teológica Sul-Americana, preparando vidas para servir o reino de Deus. Venha você também fazer parte dessa história.